O que fazer com crianças que choram na aula? Bora lá pra essa dica? Bora lá então! Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo pra dica de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre crianças que choram na aula, o que a gente deve fazer. Na verdade, atualmente eu não dou aula pra crianças porque eu não tenho esse dom da paciência. Sim, vocês acham, né? Às vezes eu recebo uns comentários, Mari, você é tão paciente pra ensinar, eu sou paciente pra ensinar adulto, que entende o que eu tô falando, né? Criança não tem muita paciência não, aliás, acho que nenhuma, tá? Por isso que eu não dou aula mais para crianças, mas eu já dei muito tempo, já sofri muito com isso. Sim, mas hoje eu não dou mais aulas pra crianças, realmente é... Hoje tem professores muito mais capacitados que eu com esse dom da paciência, com esse dom do lúdico, com esse dom da interação com a criança, coisa que eu não tenho. Mas vamos lá receber essa dúvida, Mari, o que a gente faz com criança que chora? E como dona de escola, eu lido com isso com os meus professores nas reuniões pedagógicas que a gente faz aqui na escola. Eu acho que tem alguns pontos pra gente entender. O primeiro ponto é por que que essa criança tá chorando. Sim, quando a gente para pra pensar, imagina, volta lá, volta atrás, né? Seu mundinho de criança, lembra? Ela era pequenininha, tudo era grande, né? Imagina com uma criança entrar numa sala de aula, ela olha assim, ó, porque é tudo muito grande, tudo muito maior que ela. Sim, o professor, uma pessoa que ela, uma professora, né? Uma professora que ela nunca viu na frente, ó, e na, 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 com aquela mãozinha na cintura, assim, pra criança, a criança olha assim. Não é assim? É assim. E aí, como que ela se sente? Como será que o serzinho se sente? Eu acho que falta a gente olhar pra esse tipo de situação. Eu olho e falo, nossa, não, me causa uma insegurança. E aí, ela abre a porta da sala e ela dá um passinho assim pra trás, aí a mãe empurra ela. Vai! Vai! Coitada da criança, gente! Até eu ia chorar. Sim, sendo adulto eu ia chorar. Por quê? É tudo mundo novo, é tudo um mundo novo, sim, grande, com pessoas que eu não conheço, um monte de crianças me olhando, e a minha mãe me empurrando e minha mãe vai ficar lá e vai fechar a porta e eu tô sozinha nesse mundo desconhecido. Então, assim, primeira coisa, entenda que essa separação da mãe pra ir pra um mundo que não é o da criança é um trauma pra ela. Então, a gente precisa fazer isso de uma maneira muito tranquila, muito natural. Como, Mari? Simples. Comece a primeira, a primeira aula, deixa a mãe na sala. Eu sei, é difícil, né? Mãe na sala causa problemas. Ixi, mãe na sala é uma coisa. Combina com a mãe antes, fala, mãe, a primeira aula você vai assistir lá dentro, só que você não pode falar nada, senão eu vou ser obrigada a te pedir pra que você saia. Tudo bem? A mãe, tudo bem. Mas você precisa falar com a mãe, realmente dar essa orientação pra ela. A mãe vai sentar ali no cantinho e vai assistir a aula. E aí vai explicar pra criança, ó, hoje a mamãe vai vir. Amanhã a mamãe vai assistir lá do vidro. Sim? E aí vai fazendo esse desmame, tá? Agora, simplesmente pegar uma criança que já é agarrada com a mãe, que já é mais introvertida, que já é mais timidazinha ali, que medrosa. E separar da mãe e enfiar pra dentro de uma sala, não é algo que vai ser produtivo. Ela vai entrar na sala, ela vai chorar, ela vai desestabilizar toda a sua turma. Então, introduz a mãe nesse começo, depois faz o desmame da mãe, porque aí o mundo da sala de aula ali já não vai ser mais algo assustador pra ela. Ela já vai estar mais acostumada, a mãe com o tempo vai para fora da sala. Sim? E aí no meio da aula você pode até ir falando pra mãe, mãe, quer beber uma água? A mãe vai beber uma água enquanto ela tá ali interagindo. De repente ela vai olhar e vai ver que a mãe não tá, a mãe já tá no vidro. Sim, vá fazendo esse desmame, ok? Segunda dica. Segunda dica, a criança chega na sua sala, tem lá um monte de criança e ela é filha única, né? Muitas vezes isso acontece. E aí ela é filha única, não, tá acostumada, né, a conviver com crianças. De repente tem muitas crianças que às vezes nem foi pra escolinha, creche ainda e já vai pro balé, né? Tem isso também. E aí a criança tá lá e ela olha aquele monte de criança, aquelas crianças correndo, pendurando na barra, uma delícia, né? E aí enfim ela tá lá e ela olha isso e fala, meu Deus, sim, ela não vai querer. Ela tem essa dificuldade pra socializar, vamos dizer. E aí é onde você precisa receber essa criança com as suas alunas ali de uma maneira diferente. Como é que a gente faz aqui na escola? A gente fala, olha, vai chegar uma amiguinha nova, vamos recebê-la? E aí elas ficam todas paradinhas olhando pra amiguinha nova. Amiguinha nova entra. Aí a gente fala, ó, oi fulana, como é seu nome? Ai, Maria. Oi, Maria. Essas daqui são as suas amiguinhas da sala, eu vou te apresentar. Essa daqui é a Joana. Só que o nome da menina não é Joana. Tipo, é, sei lá, Mariana. E aí a Mariana vira pra mim, olha pra mim, assustada e fala, meu nome não é Joana, tia Mari. Ah, não é Joana? Então fala pra ela o seu nome, é Mariana. Ah, essa daqui é a Sebastiana. Não, tia Mari. Então fala pra ela. E aí com essa brincadeira de trocar o nome da criança, né? E normalmente eu coloco um nome bem, colocava, né? Um nome bem esquisito, assim, que a criança olhava assim pra mim. E aí com essa brincadeira de trocar o nome, a criança mesmo começa a rir e olha pra outra criança e fala o nome certo. E a outra criança olha pra ela e aí já cria ali uma chegada, né? Uma boas-vindas mais divertida, mais descontraída do que simplesmente catar a criança nova e enfiar no meio das outras que estão lá pintando e bordando na sala. Sim? Então fica aí a segunda dica. Terceira dica. Muitas vezes a criança chora na sua aula de balé porque ela não gosta de regras. Gente, regras é um negócio muito chato. E a gente começa a ter que conviver com regras depois de uma certa idade. Quando a gente é bebê, não tem regra. Eu quero chorar, eu choro. Eu quero comer, eu como. Que eu quero mamar, eu mamo. Quero fazer xixi, eu faço. Quero fazer cocô, eu faço. Não tem regra. O bebezinho ali de colo. Então, conforme ele começa a crescer, aí começa a ter regra, né? Não põe isso na boca, não brinca com isso, nananã. E já começam as regras. E regra é um negócio chato. Sim? Aí a criança sai lá da casa dela que ela tava brincando com os brinquedinhos, nananã, fazendo o que ela quisesse lá dentro daquele cercadinho dela ali de... Do espaço dela. E aí ela vem pra um outro espaço, todo assustador, cheio de crianças pulando. E aí ela olha e agora a gente tem que pôr a mão na cintura. E agora a gente vai fazer pontinha do pé. Não, a mão é na cintura. São regras. Ela tá sendo podada. Sim, balé faz isso. Balé é disciplina. Ele já começa ali a podar o que ela tem vontade de fazer. Se ela tem vontade de fazer isso, não pode a mão na cintura. Sim? Então, essa questão de lidar com as regras também causa na criança um mal-estar. E às vezes ela pode chorar por causa disso. E esse é um dos grandes motivos que fazem crianças ali entre oito, nove anos desistir do balé. A gente pode conversar mais sobre isso mais pra frente. Mas, o que a gente pode fazer com isso, né? Como adaptar ali um baby a essas regras? Prêmios. Sim. A gente é assim, né? A gente, tipo, olha, a regra, sei lá, você precisa, a lei fala que você precisa fazer lá o exame lá pra tirar a carta, não sei o que, tirar a CNH e nananana pra você poder dirigir. Sim? O prêmio é a direção. É a sua liberdade em pegar o carro e sair dirigindo. Então, pra gente impor regras pra criança, a gente também precisa gerar prêmios, tá? Como é que eu sugiro que isso seja feito de uma maneira que não eduque a criança, que tudo ela vai ganhar prêmio, né? Então, ó, hoje, né? Sei lá, a gente vai fazer isso, isso, isso. Vamos lá. Todo mundo vai fazer esse exercício agora bonitinho que depois a gente vai fazer uma brincadeira. É o prêmio. Sim? Ah, não, ó, hoje a gente vai fazer isso aqui, todo mundo vai fazer bonitinho, fazer assim, com a mão aqui, mão lá, nananana. Quem fizer bonitinho, no final vai ganhar, sei lá, uma maçã, né? Pra não dar chocolate pra criança. Uma maçã. Sim? E aí a gente vai criando algumas maneiras da gente fazer prêmios, né? E isso vai incentivando a criança a fazer o exercício. Aí um conselho fica, não coloque isso em todas as atividades, em todos os exercícios, não. Ela vai sempre querer prêmios, tá? Coloque naquele que você tá sentindo que tá mais difícil pra ela obedecer as regras. Sim? E agora vem um pedido. Pedido pessoal meu, Mari. Sim? Não obrigue a criança a fazer balé. Não obrigue. Quando a gente, não, vem, mães, né? Mães costumam fazer muito isso, tipo, não, você vai pro balé, eu paguei, você vai, né? Gente, assim, a gente precisa tentar entender o que que tá acontecendo com essa criança, por que que ela não quer mais. A gente precisa tentar entender e tentar melhorar, trabalhar isso pra mudar isso. E não obrigá-la. Porque quando a gente obriga uma criança a fazer balé ou qualquer outra atividade, vai se tornar um trauma na vida dela. Assim que ela puder, ela vai sair. Sim? E pior, ela nunca mais vai querer voltar. Ok? Então, acho que a gente, como professor, a gente tem que defender, né, o balé. Defender que o balé siga, né, que ele tenha vida por muitos e muitos anos. Sim? E pra gente fazer isso, a gente precisa realmente cultivar alunos que amem balé e não alunos que odeiem, tá? E aí a gente pode entrar nessa questão também de como, né, de repente fica aí pra uma próxima dica. Se você quiser, coloca nos comentários, né, como é que a gente faz pra um aluno, uma criança não desistir, né? Coloca aí nos comentários e a gente fala sobre isso. Bom, esse vídeo já tá longo demais. Eu espero que você tenha gostado da dica. Se gostou, dá um like. Não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal que tem dicas todos os dias. A gente tá no Spotify, Instagram, Facebook, blog, WhatsApp. A gente tá em vários lugares e compartilha esse vídeo, tá? Assim você me ajuda, tá bom? Beijos, a gente se vê na próxima dica. Tchau. 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 Tchau.